Coitado, se achar muito massa Desculpa, eu já quero, eu já quero Não, aquela lá te pega, é Coitado, coitado, se achar muito massa Não repite o suje, te faço de capaça Se achar um bicho, dinheiro do Brasil Vim contar outros amigos Eu sempre te refiro, meu irmão Uma dor, me contente, arrombando Não segue pra noite Talvez nem pra que tarde Não se esqueça